Nós precisamos conversar e pôr as coisas no lugar Nossa relação tá confortável pra você Está machucando alguém que faz com você Não quero ser pivô de mais nenhuma briga Mas nossa relação já caiu na rotina É difícil pra você tentar admitir Que eu não sou suficiente tanto assim Não sei o que fazer quando estou sem você Eu preciso te arrancar da minha vida Não existo com você, não dá pra entender Toda vez eu tenho a mesma recaída E quando eu te vejo, coração dispara É medo e desejo e ninguém te espaça Na pele na pele, tá na nossa cara Quando a gente se ama, o mundo até para E quando eu te vejo, coração dispara É medo e desejo e ninguém te espaça Eu preciso entender meu coração Pra saber se o que sinto é amor Por paixão, por paixão Não sei o que fazer quando estou sem você Eu preciso te arrancar da minha vida Não existo com você, não dá pra entender Toda vez eu tenho a mesma recaída E quando eu te vejo, coração dispara É medo e desejo e ninguém te espaça É pele na pele na pele, tá na nossa cara Quando a gente se ama, o mundo até para E quando eu te vejo, coração dispara É medo e desejo e ninguém te espaça Eu preciso entender meu coração Eu preciso entender meu coração Pra saber se o que sinto é amor Por paixão E quando eu te vejo, coração dispara É medo e ninguém te espaça Tá na nossa cara Quando a gente se ama, o mundo até para E quando eu te vejo, coração dispara É medo e ninguém te espaça É medo e ninguém te espaça Eu preciso entender meu coração Pra saber se o que sinto é amor Por paixão Por paixão Por paixão Por paixão Por paixão Não tem por que se incomodar assim Ela não é nada mais Ela não é nada mais Tudo mudou quando eu te conheci Ela não é nada mais Ela não é nada mais Pra que procurar Pra que procurar Faz isso não Faz isso não Ela não significa nada Só você me basta Faz isso não Tá sofrendo sem necessidade Porque ela sabe Que eu sofri ela Minha razão Não faz isso não Por favor, não Não faz isso não Então para de dizer que ela é tudo Que a gente é uma faça Faz isso não Faz isso não Ela não significa nada Não significa nada Só você me basta Só você me basta Faz isso não Tá sofrendo sem necessidade Porque ela sabe Que eu sofri ela Minha razão Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Por tantas vezes te procurei Mas eu errei em te encontrar Mesmo assim eu quis tentar Mas toda vez que eu te chamei Você distante não pude estar Não quero mais sonhar Não quero mais sonhar Você provoca Mas foge do amor Não olhe pra trás Me deixa partir Eu quero ir Eu quero ir Pra onde for Pra onde Pra não sofrer 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 De amor Sofrer De amor Eu não vou mais chorar Nem vou acreditar Amor, não pude mudar por você E nem tive medo de arriscar Amor, valeu, deixa pra lá Eu não sei jogar pra perder Sem você não posso ganhar Viver assim pra mim não dá Você provoca, mas foge do amor Não olhe pra trás Me deixa partir Eu quero ir Pra onde for Pra não sofrer de amor Sofrer de amor Eu não vou mais chorar Nem vou acreditar no amor Não pude mudar por você E nem tive medo de arriscar Amor, valeu, deixa pra lá Eu não sei jogar pra perder Sem você não posso ganhar Viver assim pra mim não dá Não pude mudar por você E nem tive medo de arriscar Amor, valeu, deixa pra lá Eu não sei jogar pra perder Sem você não posso ganhar Viver assim pra mim não dá Pra mim não dá Pra mim não dá Amor, valeu, deixa pra mim não dá Eu sinto falta Eu sinto falta Do teu beijo e jeito de olhar Do teu carinho e a forma de amar Eu sinto falta De quando teu abraço era o meu cobertor Das noites em claros fazendo amor Durante esses dias eu não te esqueci Essa saudade louca só faz me consumir Por isso tô aqui, eu fiquei preocupado Não quero ver você com outro alguém do lado Eu criei coragem, joguei fora os caracos Vamos começar do zero, amor, me dá um abraço Juro, essa distância quer me enlouquecer E eu não quero ficar sem você Eu te amo e vim dizer amor Não vivo sem você Eu sinto falta Do teu beijo e jeito de olhar No teu carinho e jeito de olhar No teu carinho e a forma de amar Eu sinto falta De quando teu abraço era o meu cobertor Das noites em claros fazendo amor Durante esses dias eu não te esqueci Essa saudade louca só faz me consumir Por isso tô aqui, eu fiquei preocupado Não quero ver você com outro alguém do lado Eu criei coragem, joguei fora os caracos Vamos começar do zero, amor, me dá um abraço Juro, essa distância quer me enlouquecer E eu não quero ficar sem você Eu te amo e vim dizer amor Não vivo sem você Por isso tô aqui, eu fiquei preocupado Não quero ver você com outro alguém do lado Eu criei coragem, joguei fora os caracos Vamos começar do zero, amor, me dá um abraço Juro, essa distância quer me enlouquecer E eu não quero ficar sem você Eu te amo e vim dizer amor Não vivo sem você Eu te amo e vim dizer amor Não vivo sem você Eu te amo e vim dizer amor Não vivo sem você Só pode estar de sacanagem Me olhando desse jeito Olha cheia de maldade Eu me controlando e mantendo o respeito E se eu perder a linha Esqueço tudo e vou pra cima Não me responsabilizo Se em dois minutos eu beijar você Tá querendo se envolver Eu nunca fui de porquê Vou até ver seu chamado Te levar pro carro E aí você vai ver Quer brincar com fogo se queima Tanto seduziu que conseguiu Agora aguenta Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Vamos bagunçar a cama Na hora H vai me falar até que ama Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Quer brincar com fogo se queima Tanto seduziu, a noite inteira Tanto seduziu que conseguiu Tanto seduziu que conseguiu agora aguenta Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Vamos bagunçar a cama Na hora H vai me falar até que ama Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Vai ser pressão a noite inteira Só pode tá de sacanagem Me olhando desse jeito Olha cheia de maldade Eu me controlando e mantendo o respeito E se eu perder a linha Esqueço tudo e vou pra cima Não me responsabilizo Se em dois minutos eu beijar você Tá querendo se envolver Eu nunca fui te correr Vou atender seu chamado De levar pro carro E aí você vai ver Quer brincar com fogo se queima Tanto seduziu que conseguiu agora aguenta Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Vamos bagunçar a cama Na hora H vai me falar até que ama Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Quer brincar com fogo se queima Tanto seduziu que conseguiu agora aguenta Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Vamos bagunçar a cama Na hora H vai me falar até que ama Segura que é pressão a noite inteira A noite inteira, a noite inteira Tá de sacanagem, né?